1.973 1.973 Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com a fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo o povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré